Música Projetos do vereador Sérgio Hanisch são aprovados na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Vem Log da Ticket Log vai trazer mais de 400 oportunidades para os campobonenses e mais. São Leopoldo e Ivoti estão entre as 50 melhores cidades do país. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Música Olá, muito boa noite e sejam todos bem-vindos ao Vale News desta terça-feira. Eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. E a gente como sempre começa dando aquela olhadinha no boletim das informações do nosso centro de triagem Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório que aparece a sua tela divulgado todos os dias pela nossa Fundação de Saúde Pública. Podemos perceber que já subiram o número de internados no nosso centro Covid-19. Temos hoje sete internações por leitos clínicos. Não registramos nenhuma hospitalização por leitos de cuidados intensivos, bem como por leitos de UTI. Registramos apenas sete internados por leitos clínicos por Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. A gente segue falando da cidade, agora falamos da sessão da Câmara de Vereadores, a sessão que aconteceu no dia de ontem no nosso município. Quando o vereador Sérgio Hanisch faleceu no último dia 11 de abril, três projetos de lei de sua autoria ainda tramitavam na Câmara. No dia de ontem segunda, dia 4, as matérias foram apreciadas em primeiro turno e aprovadas por unanimidade no plenário. Os textos dão nome a uma praça no bairro Vila Nova e as ciclofaixas da Avenida Vítor Lucuns e da Rua Marquês de Souza. As proposições são as últimas contribuições legislativas do parlamentar, que emendou quatro mandatos consecutivos entre 2009 e 2022. Acompanhamos então o trecho da sessão, onde fala do projeto do vereador, sobre as ciclofaixas da Avenida Vítor Lucuns e da Rua Marquês de Souza, com a fala de vereadores e também do diretor de trânsito, Eliseu Raimundo. Só para informar a comunidade que esse projeto e os outros dois que vão ser lidos em seguida, era o de autoria do vereador Sérgio Hanisch. Então, essa casa, em conjunto com todos os vereadores, para não deixar esses projetos serem arquivados, a mesa, então ela assina esses projetos hoje. Mas ele é de autoria do vereador Sérgio Hanisch, com o apoio de todos os vereadores da casa. Difícil falar? Difícil falar mais. Vamos lá. O presidente me comentou hoje que teria essa votação e me convidou a participar para que eu pudesse assistir. E é claro que me é natural que eu venha a ser tomado pela emoção pelo fato do que está sendo votado aqui. Valdomiro Júlio Raimundo, sim, é meu pai. E a responsabilidade de ocorrer neste momento, essa votação, e se for graciado, dessa ciclovia ou ciclofaixa, ter o nome do meu pai, é uma responsabilidade muito grande. Porque só eu sei o que eu tenho passado desde 2020 com a complementação de um projeto que já estava em andamento e que quando eu assumo a diretoria, eu recebo a incumbência de dar continuidade. Orientar para escolhas de forma consciente. Esse é o trabalho da nutricionista da Fundação de Saúde Pública aqui de Novo Hamburgo, Lisiane Kiefer. Ela, em seu consultório, traz de forma dinâmica o balanceamento dos alimentos e também ela traz a orientação sobre a classificação. Aqueles alimentos mais saudáveis que a gente deve consumir em maior quantidade e aqueles que a gente deve deixar de lado. Ela também foi principal, protagonista em um vídeo divulgado pela Fundação de Saúde Pública e a gente também repassa essa informação muito importante e vamos cuidar da nossa alimentação. A gente tem observado por todo esse trajeto de anos que a gente está com um aumento bem significativo de obesidade, obesidade adulto, obesidade infantil e suas consequências de doenças crônicas também. A diabetes tipo 2, que o pessoal está com ela muito descompensada. Hipertensão arterial também. A gente vem trabalhando junto com a equipe de saúde aqui do município para a gente tentar melhorar a qualidade da alimentação, também melhorar o estilo de vida delas que contribui também. O sedentarismo está muito em alta, porque a gente veio dois anos sem sair de casa, as crianças não foram para a escola. Aqui a gente tem a dinâmica do guia alimentar, que é o que a gente mais se baseia para fazer as orientações, que é preferir sempre os alimentos minimamente processados como base da alimentação, que entra o feijão, o arroz, as frutas, as verduras. Os processados são utilizados também em uma menor quantidade, que pode entrar alguma conserva, algum pão integral, que tenha um pouco, tenha uns dois ingredientes só. E os ultraprocessados, que são os alimentos da indústria alimentícia mesmo, aquele que a gente compra para o outro consumo. Que são bolos, tortas, bolachinhas, guloseimas em geral, os congelados, esses que são de maior risco para a saúde. E é importante a gente não consumir esses ultraprocessados mais de três vezes na semana. Como alimentação saudável, a gente sempre solicita que seja algum alimento que seja da estação. Isso a gente sempre pode conseguir na feira do produtor mais perto da sua casa. Chegou a hora de registrar as ações, as nossas forças de segurança aqui em Novo Hamburgo. Durante o patrulhamento do Grupamento de Escolta e Segurança de Motos da Guarda Municipal de Novo Hamburgo, na tarde de ontem, segunda-feira, um indivíduo agredindo uma senhora, atirando-a no chão e adentrando no seu veículo, um Fiat Uno e adentrando no veículo da vítima, então, no momento onde populares começaram a gritar o famoso pega-ladrão. O indivíduo tentou fugir, mas foi imediatamente interceptado pelos agentes na Guarda Municipal. Durante revista pessoal, foi encontrada uma faca. O meliante resistiu a ser algemado, sendo necessário o uso progressivo de força. O indivíduo foi conduzido até a UPA para avaliação médica e, posteriormente, foi apresentada à autoridade policial na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. A vítima foi levada por um familiar a um atendimento médico em função de uma pancada na cabeça que sofreu no momento em que foi jogada no chão. Registramos mais uma ação das nossas forças de segurança, onde um homem tentou saquear fios de uma loja comercial na Avenida 1º de Março, aqui em Novo Hamburgo. O caso aconteceu ainda na luz do dia do dia de ontem. A loja que está para alugar fica na altura do número 510 da Avenida 1º de Março. O bandido tentou entrar, mas não conseguiu. Comerciantes da via viram a cena e ligaram para o 190. Em cinco minutos, a brigada chegou até o local e prendeu o bandido. Ele estava saindo do local com todo o material do furto. Após a prisão, o mesmo foi encaminhado à UPA e, posteriormente, a Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. Com informações e imagens divulgadas pelo nosso colega, Dudu News, do valedocilos.org, ou Dudu News, na página do Facebook. Agora a gente fala de São Leopoldo e de Vuti, duas cidades aqui da nossa região que estão entre as 50 melhores do país. A cidade de São Leopoldo está entre as 50 melhores cidades de grande porte do Brasil, de acordo com o estudo publicado pela revista Isto É, na edição do último dia 24 de junho, na segunda edição do anuário Melhores Cidades do Brasil, com pesquisa da consultoria Austin Rating, onde São Leopoldo aparece, então, na 49ª posição. O estudo avalia, de acordo com categorias, os aspectos sociais, fiscais, econômicos e digitais, e desenvolvem o ranking das melhores cidades, de acordo com o nível de desenvolvimento socioeconômico dos 5.565 municípios brasileiros. Os indicadores fiscais, São Leopoldo configura a 21ª colocação geral entre todos os mais de 5 mil municípios. São Leopoldo é a quinta cidade do estado com melhor avaliação entre os municípios de grande porte do estudo. Falamos também de Vuti, que teve destaque nesta listagem. Vuti está entre as 50 melhores cidades de pequeno porte do nosso país. Vuti é a 27ª colocada no ranking, que avalia, então, os 5.565 municípios do país, e os divide, então, conforme três categorias, grande, médio e pequeno porte. Analisados os 281 indicadores, como padrão de vida, mercado, educação e capacidade de arrecadação. Parabéns, então, São Leopoldo. E Vuti também temos outras cidades do nosso estado que estão nesse ranking. A gente segue, então, falando de São Leopoldo, agora uma visitação muito especial que vai acontecer ao museu. E também a oficina de fotografia, contemplação no Rio, diálogos e práticas fotográficas no Museu do Rio dos Sinos. Vai ser realizada no dia 7, às 14 horas, o Museu do Rio dos Sinos, na Rua da Praia, no Rio dos Sinos. Vão participar os alunos do 6º e do 7º ano de escolas públicas municipais. Que legal! A ideia é que eles trabalhem sobre um projeto de pesquisa com foco na poluição. A oficina vai ser ministrada pela estagiária de História do Museu do Rio dos Sinos, Maria Luisa Pedroso. Conforme a mesma, o objetivo é dar asas à imaginação e proporcionar uma aproximação com o Rio dos Sinos através de lentes, olhares e percepções. Que bacana! A gente segue falando de São Leopoldo, porque a gente fala do programa Caminhos das Escolas. Nesta semana e também na última semana, o prefeito Arivanaz, acompanhado de autoridades, esteve acompanhando, então, obras em torno de algumas escolas contempladas, com o caminho das escolas. Tem paralelepípedo virando asfalto, facilitando que crianças e outras crianças e pessoas com dificuldades tenham acesso direto e mais rápido à educação. Nós temos aqui no bairro São Cristóvão, e aqui a escola, está vendo ali? Escola São Cristóvão, bairro São Cristóvão. E nessa escola nós temos crianças que precisam de acessibilidade. Então, quando a gente montou o projeto Caminhos nas Escolas, era justamente pegar as duas escolas, que são em torno de 10 a 12 mil crianças, que estudam nessas escolas, para facilitar a acessibilidade dessas crianças. São 3 milhões de reais de investimentos, e é bastante asfalto, recapeamento e asfalto que nós estamos fazendo, para que as crianças possam acessar os professores, ter mais tranquilidade, para o processo de educação e da comunidade também. Mas não beneficia só as pessoas que precisam de acessibilidade, beneficia toda a comunidade, porque geralmente essas ruas são ruas que são de bastante movimento na cidade, no bairro, no interno bairro, onde passa ônibus, uma série de questões. Aqui no bairro São Cristóvão, agora com as emendas, que nós recebemos aí, o vereador Falcão, que encaminhou uma emenda, praticamente todas as ruas do bairro aqui, deve ser encapeamento de asfalto, onde tem grande imobilidade. E a escola nós estamos fazendo com recurso nosso. Eu agora, passando na frente da escola, eu vi um aluno estudante, que é cadeirante. Eu também estava caminhando no Paralepípedo, a pedra, calçamento irregular. Eu fico imaginando esta criança, esse estudante, nos próximos dias, a partir dessas obras de pavimentação asfáltica, a maior tranquilidade com que ela vai ter. Importante programa do município de São Neopoldo. A gente segue falando da cidade, agora registrando ações das forças de segurança. Policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de cinco homens por porte ilegal de arma de fogo no bairro Rio dos Sinos, ainda na última semana. Após receberem alerta de disparos de arma de fogo no bairro Rio dos Sinos, os policiais iniciaram então as averiguações, sendo que a Rua das Terejeiras, onde avistaram dois indivíduos, que ao notar a presença da brigada, correram para um pátio, sendo logo abordados. Com os homens de 46 e 26 anos, foi apreendido um revólver calibre .32 municiado. Já ali próximo, na Rua Pitangueiras, outra guarneção, que fazia a averiguação da mesma ocorrência, abordou mais dois indivíduos de 28 e 23 anos, sendo encontrado então com os mesmos. Nessa imagem que você vê na tela, um calibre .38 municiado, uma pistola e também coletes balísticos. Outra ação da Força de Segurança, onde agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo ameaça e homofobia na rodoviária de São Leopoldo. A ação aconteceu ainda no último final de semana, onde a denúncia chegou até o Centro de Comando e Monitoramento, através do 153, quando duas pessoas, perdão, relataram que teriam sido ameaçadas por um sujeito que informou estar com uma arma de fogo. Uma guarneção foi destacada para fazer buscas nas imediações, identificou o suspeito, que ao avistar então a Guarda Civil Municipal, fugiu em direção ao viaduto da BR-116. Foi dada a ordem de parada ao indivíduo que não obedeceu e ele foi então alcançado e resistiu à prisão, sendo necessária a utilização do dispositivo elétrico, aquele spark, né, incapacitante para conter o homem, que no final das contas, estava apenas ameaçando e não estava armado. Seguimos falando de São Leopoldo, agora crime ambiental. O agrupamento da Defesa Ambiental notifica queime irregular de resíduos no bairro Charlau. Os agentes do agrupamento da Defesa Ambiental, Y. Pavani, da Guarda Civil Municipal, realizaram no dia de ontem uma fiscalização na Vila Glória, localizada então no bairro. Os fiscais notificaram o cidadão que realizava queima de resíduos em tonéis de metal, que são essas imagens que a gente vê na tela, em desacordo com a legislação recomendada. O mesmo vai ter que comparecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para se adequar legalmente ao trabalho. Importantes ações das forças de segurança na nossa cidade vizinha, o município de São Leopoldo. Agora a gente fala de outra cidade vizinha, o município de Campo Bom, e boas notícias para a cidade. O Vemlog, é isso mesmo, é uma baita oportunidade da Ticket Log para os Campo Bonenses, que vai beneficiar em torno de 400 vagas para qualificação profissional gratuita em diversas áreas de atuação. Bacana, né? Confero agora o recado e a boa notícia compartilhada pelo prefeito, senhor Luciano Ossi. Olá, pessoal. Hoje eu venho compartilhar uma novidade incrível para os residentes de Campo Bom. A Ticket Log, uma das principais empresas que operam em nossa cidade, lançou um projeto 100% gratuito em parceria com a prefeitura de Campo Bom, o Vemlog. O Vemlog é um programa de cursos profissionalizantes voltado para residentes que queiram aumentar a sua qualificação profissional, pessoas com deficiência, PCDs, mulheres na tecnologia, profissionais com mais de 40 anos. Serão oferecidos cursos em diversas áreas do conhecimento. E além da capacitação gratuita, as pessoas com deficiência que farão os cursos de forma presencial poderão contar com transporte e lanche gratuito durante os 5 meses de duração do programa. As inscrições vão até 8 de julho. É uma oportunidade imperdível para abrir portas de emprego porque além de receber certificados profissionais, os participantes que se destacarem terão a chance de receber uma oferta de trabalho da própria Ticket Log. É um projeto maravilhoso que tem todo o nosso apoio. E se você é residente de Campo Bom, já pode participar. Aproveite também para divulgar essa oportunidade com sua família, seus amigos e vizinhos. Vamos juntos incentivar o crescimento do mercado de trabalho e da nossa cidade. Vem logo da Ticket Log e tem inscrições até a próxima sexta, dia 8 de julho. Mais informações pela página tanto do Facebook da Prefeitura de Campo Bom quanto pelo site, hein? Prefeitura de Campo Bom. Lá você encontra mais informações e está imperdível, né? Parabéns, Campo Bom. Parabéns, Ticket Log. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade de NH. Pense nos profissionais de administração que são referência no mercado hoje. Qual é uma das competências mais importantes que destacam seus profissionais? Se você pensou em inovação, acertou. Inovação é o que move não suas empresas, mas as carreiras dos profissionais mais desejados do mercado. E aqui, na Faculdade de NH, inovar é vital. E o novo curso de administração está repleto de inovação. Com foco nos desafios da qualidade, a Faculdade de Administração da INH trouxe neurociências, tecnologia e inovação para enriquecer a gestão de negócios. Os acadêmicos recebem mentorias que focam na agilidade emocional, na mediação de conflitos, na liderança de equipes co-criativas e de alta performance. O curso também oportuniza a aproximação dos gestores de empresa com o mundo acadêmico, favorecendo as conexões e a aprendizagem. E tem mais, o acadêmico participa de um hub de inovação e pode iniciar uma startup ainda na graduação. E tem muito mais, quer saber tudo sobre a proposta? Clique em Saiba Mais e venha conhecer. A Yeager Águas há mais de 10 anos fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Já estamos de volta do nosso intervalo e a gente volta falando de Campo Bom, a gente segue falando de Campo Bom a hora da sessão da Câmara de Vereadores que também acontece nas segundas-feiras. A vereadora e defensora dos animais Caiane Bragos ou a tribuna para falar de ações que estão sendo realizadas na cidade como forma de combater o abandono animal. Também destacou que muitos animais recolhidos recentemente em Campo Bom na verdade são abandonados por famílias, por proprietários de outras cidades. Na semana passada eu estive conversando com o meu colega vereador Alexandre e ele solicitou a mim como presidente da Comissão dos Direitos dos Animais para que nós fizéssemos um requerimento pedindo as placas contra o abandono. Eu não fiz, colega Alexandre, porque há poucos dias nós aprovamos aqui nessa casa. Então, eu peço um pouco de atenção ao secretário de Meio Ambiente para que faça essas placas porque eu tenho certeza que outros municípios estão abandonando na nossa cidade. E se nós não esplanar isso de que aqui está sendo monitorado, os protetores, o município está monitorando e a gente sabe que tem outros animais de outro município aparecendo aqui, nós não vamos conseguir dar a volta por cima. E é por isso que na próxima semana nós vamos votar aqui um requerimento que estarei colocando nessa casa, solicitando a segunda parte do censo municipal dos animais errantes. Porque a gente precisa saber até que ponto o município conseguiu, desde a abertura do SEMPRA, apaziguar essa multiplicação desses animais errantes. Reforço para a guarda municipal do município de Campo Bom são mais equipamentos. O prefeito Luciano Orsi visitou a Secretaria de Segurança e Trânsito e fez a entrega de alguns materiais e conversou também com os 24 guardas municipais de Campo Bom que entram na última fase de aprendizado para a função. Em novembro do ano de 2021, o curso iniciou sua preparação por meio de curso com mais de 1.300 horas de aula já finalizado. Antes de irem às ruas para o trabalho, os guardas ainda entram em um processo de apresentação e interação com a comunidade, visitando o comércio e também empresas. O projeto de criação da guarda municipal vinha sendo trabalhada há bastante tempo pela gestão, pois sua efetivação vai trazer uma grande contribuição para o aumento da segurança pública e do trabalho integrado que já é realizado no município de Campo Bom entre as forças de segurança e vão ir para as ruas muito bem equipados. E mais médicos para o município de Sapiranga. São 19 novos profissionais com investimento da administração de R$ 1 milhão para desafogar os atendimentos da UPA. Acompanhamos a fala e a boa notícia compartilhada pela prefeita Karina Nath. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho um anúncio muito importante para vocês. Fizemos a contratação de mais 19 médicos que já estão atendendo nas unidades de saúde e também na UPA. Na UPA, durante os dias de maior demanda, são 6 médicos atendendo durante o dia e 5 durante a noite, o que possibilita a redução no tempo de espera para o atendimento. Novos médicos passaram a atender no horário do trabalhador, sem a necessidade de agendamentos ou de retirada de fichas. Isso nas unidades de saúde da São Luís, Amaral Ribeiro, Centro e Bairro Oeste. Além disso, a comunidade passou a contar com a ampliação dos agendamentos de consultas para crianças e para adultos. Tudo no seu bairro. E as novidades não param por aí. A partir de quarta-feira, dia 6, passaremos a ofertar a neuropediatria, aqui na Uzi. Um investimento de mais de um milhão de reais é o resultado de esforços para atender as necessidades da população. Só quem tem uma dor, quem precisa de uma consulta, sabe da importância desse atendimento humanizado, com qualidade e agilidade na saúde. Importante investimento na saúde de Sapiranga. Parabéns aos envolvidos e a comunidade vai ser beneficiada com importantes profissionais para ajudar a desafogar a UPA, né? Agora a gente fala de estância velha e atenção, estanciência, a notícia não é muito boa por hora, hein? Vão ficar sem água por um determinado período. A Corsã informa que amanhã, dia 6, na parte da manhã, vai estar realizando uma parada programada no abastecimento do sistema integrado Campo Bom Estância Velha no município de Campo Bom, podendo acontecer desabastecimento. O motivo? Manutenção com a substituição de registro da adutora Campo Bom Estância Velha. Tempo de parada 4 horas. Início às 8h30 da manhã com o término previsto para o meio-dia. Normalização às 16h para as partes altas. Economias atingidas são dos 2.300 no Sol Nascente, Rincão dos Ilhéus e Rincão Gaúcho. Em caso de chuva, o sistema, então, o serviço vai ser remarcado para outra data. Atenção, estanciências e alguns Campo Bomentes amanhã ficarão sem água por causa desse serviço. Agora a gente fala de festa, a gente termina falando de festa e mais uma festa linda que vai vir para o município de Estância. É a Rural Fest que vai acontecer nesse mega espaço que você está vendo. Nos dias 29, 30 e 31 deste mês, para terminar o mês com chave de ouro, Estância vai realizar a primeira edição da Rural Fest. Feira ligada ao agronegócio que tem como objetivo divulgar e principalmente valorizar os agricultores e as agroindústrias familiares, além de ser uma forma de fomentar o turismo no município. A proposta foi lançada no ano passado, no primeiro ano de governo do prefeito Diego, quando apresentada a logomarca da feira. A primeira edição da Rural Fest vai ser realizada junto ao CTG Serigote que a gente vê na tela que fica situado na Avenida Brasil no bairro Lira, ao lado do Campo do Chimarrão. Durante o final de semana serão realizadas exposições de animais e de produtos das agroindústrias locais. Vamos terminar o mês com festa em instância velha. E o Vale News desta terça já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora na companhia do nosso mestre Cláudio Alves e a bancada mais qualificada do Estação Hamburgo desta terça. Eu volto a te encontrar amanhã às sete e meia da noite aqui na nossa Vale TV. Se cuidem, hein? E até amanhã! E até amanhã!